A implementação através do PIX dobrou no último ano, em 2022, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central. O sistema de transferência instantânea caiu no gosto popular e é uma das transações mais utilizadas no país. O PIX é uma ferramenta muito interessante e os brasileiros aprenderam a confiar nessa ferramenta. É lógico, no primeiro ano, tudo aquilo que é novo, talvez, criou aquela desconfiança de se devo usar essa nova ferramenta, se vai ficar, se veio para ficar. Então, na verdade, no primeiro ano, o PIX foi alvo de um pouco de desconfiança, mas aos poucos, e logo em seguida, rapidamente, ganhou a confiança dos brasileiros. A facilidade e a agilidade do PIX conquistaram os brasileiros. A metodologia parece que chegou para ficar. Com certeza, porque ajuda muito a gente no dia a dia, quando esquece o cartão e tudo mais. Hoje em dia, quem não aceita o PIX hoje, está totalmente fora do mercado, não tem jeito. Tem que aceitar, não tem jeito. Prova que o PIX se popularizou no país foi o recorde que a transação atingiu em 2022. Mais de 10 trilhões e 900 milhões de reais foram movimentados financeiramente no Brasil, superando movimentações bancárias tradicionais de transferência e boletos, ficando atrás apenas do TED, que ultrapassou a marca de 400 trilhões de reais. Em contrapartida, em termos de movimentação operacional, o PIX liderou o número de transações no país. Isso é interessante você perceber, porque em termos de volume de operação, o PIX ganha a frente. A tendência daqui para frente é que esse movimento aumente ainda mais e aí superando, quem sabe, as movimentações de 40 trilhões do próprio TED. O Banco Central mantém a modalidade de forma gratuita, mas é preciso o consumidor ficar atento, já que algumas instituições bancárias já estão taxando a transferência para contas de pessoas jurídicas. O PIX já nasceu diferente para a pessoa jurídica e nasceu diferente para a pessoa física. Existem movimentações financeiras para pessoas jurídicas que são taxadas no PIX. Em contrapartida, as movimentações financeiras para a pessoa física são isentas, são totalmente grátis. Então, para você empresário que está ouvindo essa reportagem, é importante, antes de continuar fazendo suas movimentações da conta PJ para as transações ademais, para transações para outros fornecedores, verifica com sua instituição bancária que taxas são cobradas para o PIX e em que percentuais são cobradas, porque existe um teto, sabia? Existe um teto limite para a cobrança dessas taxas do PIX. Fácil, rápido e seguro, o PIX, de fato, vem se mostrando um grande instrumento de transação eletrônica e de modernização econômica. Qualquer coisa, assim como, por exemplo, dinheiro físico, está caindo em decadência. Muito mais fácil, muito mais seguro, tipo, uma transação rápida e digital. Praticidade. Sim, com certeza. Beleza.